Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas Gabriel, e gente, estou aqui no Stable Guys Não sei se é assim pessoal, mas tudo bem, Stable Guys pessoal, vamos ver aqui pessoal, vamos fazer uma mini série de Stable Guys Vamos ver como vai ser essa partida Vai decidindo Tidinho, tidinho E qual? Stable Guys, corra até a linha de chegada Vai, começou, 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 começou Não, já morri Tchum, 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 tchum Não gente, só estou morrendo É o povo abrindo espaço para mim e eu passando pessoal Nossa, não, isso, boa pessoal Estou indo bem, gente, eu dei uma combalhota do nada Oi, ai, classificado, gente Gente, finalmente eu cheguei não, não, nem para me dar o ver a minha mãe não, não volta 32 restantes só do nada o povo dançando nossa, o próximo round vai ser o nossa, eles estão super slide tem que chegar acabou estou indo vou atravessar atravessa, atravessa isso cara. Isso. Não. Não, 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 não. Não, não. Olha a bexiga. Não. Isso. Tem ninguém com a sequalhada ainda. Boa, boa, boa. Isso. Não. Gente, eu tô perdendo. Eu não sei o que faz. Nossa, ultrapassei, gente. Isso é incrível. Jogada. Ui. Ui. Nossa, pessoal. Tô correndo muito. Eu tô. Eu tô correndo muito. Ui. Ui. Não. 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 Isso. Eu vou sair. Ih. Gente, eu acho que eu cheguei de novo. Eu vou ter um café deles. E vocês é santos. Olha onde a gente ficou lançando. Que doido. Eu já até chorei agora, sabe? Não caia, a pessoa a outpenta lock de hum 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 oing seem, oing deixando uma guitarra não! terminando não tem respeito a pessoa Nossa, morreu Mas, gente, eu não sabia que tem nem a conta pra fazer isso Ah, gente, eu não consegui Mas, tudo bem, pessoal Resgatar Então, pessoal Vamos ver se dá pra entrar ainda, pessoal Eu vou tentar Encontrando, encontrando celulares Encontrando celulares Encontrando celulares É, acho que eu vou cancelar o vídeo, pessoal Acho que eu vou finalizar Então, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixe seu like Se inscrevam Se quiserem mais, pessoal Deixem um monte de likes Pra vocês jogarem Se você é bom, guys Então, tchau